Música Galera, Roosevelt Potter de novo na área Com ela a nossa querida e amada Kill Bill Vamos encarar agora a dançarina do Vale Boreal A dançarina está me dando trabalho galera Eu morri duas vezes pra ela Não consegui matá-la ainda Ela é o boss que me arrebenta de uma tal maneira Pra mim a mais difícil de todos os boss é ela galera E vamos lá galera, vamos que vamos Lembrando, chinelada no joinha, galerinha Quem puder se inscreva no canal E vamos que vamos Vamos partir pra ver o que vai dar Passar um raio aqui pra ver se me ajuda Porque tá treta Posso atacar? Passar um raio aqui pra mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Fui a lá, mas não fui não. Toma. Fala bem pra cá, velho. Porra. Fala bem pra cá. 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 Fala bem pra cá.